Música Oi todo mundo, mais um vídeo aqui no canal e dessa vez a gente vai ter o que? Um bate papo, uma conversa, porque sim, eu sofro de crise de ansiedade Mas a gente já conversou lá no Instagram, se tu não me segue por lá, tu tá perdida meu anjo Eu sou SOSDev, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal que a nossa família tá aumentando Amém Deus, Senhor, Glória Mas hoje a gente vai conversar sobre ansiedade E eu já tava um tempo pra fazer esse vídeo, mas eu não me sentia preparada Não que eu esteja assim, uuuuuh Mas eu me sinto mais à vontade pra falar sobre o assunto Eu sofro de crise de ansiedade, muita gente me pergunta o que é crise de ansiedade Crise de ansiedade ocorre, né, crises inesperadas, de desespero, medo intenso de algo ruim que vá acontecer Mesmo que não haja motivo algum para isso ou sinais de perigo eminentes, gente, é isso mesmo Eu vou contar pra vocês como é que é a minha experiência com essa crise malgita E como é que eu descobri, como é que foi tudo Eu sempre fui muito ansiosa, sempre, sempre fui ansiosa Eu sou uma pessoa muito agitada, muito ansiosa, muito produtiva Eu me cobro muito, sou muito produtiva em qualquer aspecto Seja profissional, seja pessoal, seja qualquer coisa De vou dormir, mas eu preciso tomar banho Mas eu tomo amanhã, mas eu podia tomar agora E aí eu fico horas e horas pensando o que eu faço da minha vida Em vez de fazer, e isso acaba me deixando nervosa Mas isso não aconteceu de uma hora pra outra, eu acredito Como eu já tinha meio que tendência a ter uma ansiedade maior do que as outras pessoas Acho que isso foi se agravando Eu tenho... Ah, eu sou uma pessoa assim muito iluminada, tá, menina? Não, mas é zoeira, gente Eu tenho rinite, eu tenho sinusite, eu tenho asma, eu tenho bronquite Então eu tenho vários problemas respiratórios Ah, tem um mosquito aqui, ele quer aparecer que eu mato Mas eu tenho vários problemas respiratórios Então muitas vezes me falta ar E eu sempre associei isso à asma E eu tenho asma, bronquite, rinite Desde novinha, seis meses Eu já fui internada Eu era um baby! Eu tinha seis meses, eu já fui internada Minha mãe já teve que me levar pro hospital Porque eu estava a rua cheia no caso Mas isso foi devido à asma, né? Devido à crise asmática de bronquite E com o tempo, olha quem chegou Olha quem chegou Eu cheguei, meninas! Eu cheguei! Eu sou o gordinho de mamãe Eu sou o gordinho Mas como eu tenho essas crises asmáticas Com bronquite e tudo mais Eu já tô acostumada Eu cresci com isso Então eu faço tratamentos Bombinha, uso remédio Então já é algo que tá dentro, assim, da minha rotina desde sempre Esse bocinho que apareceu agora Que vocês viram É o Kiko, meu gatinho E ele teve um probleminha E assim, ele tem 11 anos Então há 11 anos ele tá comigo E ele teve um problema bem sério De saúde Onde a gente achou que ele tava com câncer E isso me deixou totalmente, assim, desnorteada Desesperada Porque isso nunca tinha acontecido Eu nunca perdi ninguém próximo Eu já perdi, claro, vários animadinhos de estimação Que eu tive durante a vida com os meus pais Mas ele é meu, sabe? Tipo, só meu Eu tô desvindo com ninguém Só com o Petrus Fazer o quê? Mas eu nunca tive a experiência de perder alguém próximo E eu já tava vendo, gente Tudo que vocês possam imaginar Tudo que vocês possam imaginar Eu já tinha imaginado Ele teria que fazer quimioterapia N motivos Mas no fim das contas A gente descobriu que ele tem uma doença chamada FIV Que é uma doença de gatos Existe FIV e Felby Pelo menos é FIV Que ele tem... O organismo dele é mais fraco que o organismo de outros gatinhos Ele tem um probleminha no sangue E é o caso de, assim, que é só veterinário Sabe explicar Mas eu vou fazer menos isso A imunidade dele é mais baixa, assim É bem, bem baixa E com isso ele surgiu um super problema no intestino dele Enfim, a gente teve que fazer tratamento, cirurgia E ele com 11 anos, acostumado a ficar comigo o tempo todo Ter que levar pra veterinária E ficar lá na clínica por dias, por semanas Foi muito difícil, gente Foi muito difícil, mas ele melhorou E com isso, eu acredito E diversos outros fatores Eu acabei contraindo, tá vendo? Tendo essa crise de ansiedade E eu só fui descobrir com o tempo Frequentemente, eu sentia muita falta de ar E eu sempre falava pro Peterson Mô, eu tô sentindo falta de ar Eu ficava ofegante Como se eu tivesse corrido uma maratona E eu falava isso pra ele Mas não é falta de ar Da asma É outra falta de ar Só que tem asma, tem bronquite Sabe como é a sensação Era diferente Era exatamente a sensação que tu faz quando tu corre Sabe? Exatamente isso Quando tu corre muito, 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 muito E tinham noites que eu acordava no meio da noite Com muita adrenalina no corpo Como se eu tivesse descendo uma montanha russa Eu não sei explicar Era desesperador Eu acordava Meu Deus, meu Deus, meu Deus E até hoje Por mais que eu faça tratamento Eu acordo o Kiko Acorda a Joaquina Que são os meus gatos Meu Deus Eles tão morrendo, eles tão morrendo Mas eles só estão dormindo mesmo Tadinhos Aí eu acordo com eles no meio da noite Tadinhos E eu não consigo controlar isso Eu não consigo controlar minha mente Assim, ela vaga Eu fico horas sem dormir Porque eu não consigo controlar essa cabecinha E muitas vezes eu ficava cobrando Pra coisas de casa Pra coisas da família Pro canal Pro meu trabalho Enfim E eu sempre ficava com muita falta de ar Até que um dia Eu fiquei com muita, muita falta de ar Eu passei a noite em claro Como eu já tô acostumada Que a gente tava trabalhando Gravando alguns vídeos A gente gosta de gravar vários vídeos Durante uma noite, uma tarde, um dia Sei lá, cinco vídeos Deixar tudo pronto Pra outro dia a gente editar E deixar os vídeos preparados da semana Nessa época a gente tava gravando vídeos Todos os dias no canal E aconteceu que Eu fiquei com muita falta de ar Eu sentia o meu coração acelerando muito Eu falava pro Peterson Tô tendo um ataque cardíaco E eu tenho certeza disso Tô tendo um ataque cardíaco Eu vou morrer Vou morrer Eu tinha certeza disso Falei, não, vou me acalmar Vou tomar um banho Quando eu entrei no banho Eu comecei a pensar em tudo que eu precisava fazer Pra tentar me distrair Não foi algo proposital Sabe? Foi só Vamos tentar me distrair Vamos pensar nas coisas que eu preciso fazer E orou E no meio do banho Eu vi tudo preto E achei que eu ia desmaiar naquele momento Saí do banho Me sequei Coloquei uma roupa E nesse momento Meu corpo inteiro começou a formigar Em as mãos Do pulso Do pulso Do cotovelo Até a ponta dos meus dedos Do joelho pra baixo Eu não sentia nada Tava tudo formigando Eu tava com muita falta de ar Eu tava desesperada Eu tava sentindo meu coração Acelerar muito forte E nesse momento A gente decidiu Largar tudo E ir pro hospital Porque eu realmente Tava acreditando Que eu tava tendo um Ataque cardíaco Achei que eu ia morrer Eu tinha certeza Que eu ia morrer Agora eu tô rindo Mas realmente É uma sensação horrível De morte Eu tinha certeza Que ele era o meu filho Pra vocês terem noção Parece idiota Mas eu até fiz um testamento E nesse testamento Eu deixei Enfim Tudo escrito Tudo certinho Pro Peterson Deixei recado Pra vocês Mas é algo Que eu não conseguia controlar É a minha mente Vai vagando Assim Ai nossa É muito louco Eu não sei explicar E nisso A gente foi pro hospital E eu chorava muito também Era um sintoma Muito forte Eu chorava 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 Eu sou muito chorona Naturalmente Mas eu tava chorando Anormalmente Sabe Mais do que o necessário Eu olhava uma parede branca Eu chorava compulsivamente Chegando no hospital Fiz tudo que eu precisava fazer De encher dados E tudo mais Fui atendida E falei pra médica Tudo que eu tava sentindo E nesse momento Ela disse Isso é uma crise De ansiedade muito forte Que tu tá tendo Então vou te passar um medicamento E esse medicamento Demorou um tempo Foi até meio É meio constrangedor Porque nisso Eu passei pra uma outra sala Dentro do hospital E tinha uma outra menina Tava tomando soro Chegou a lavar lá Foi tomar uma sorinha E quando eu sentei ali Eu comecei a chorar Desesperadamente Eu chorava, chorava, chorava E eu não conseguia parar de chorar E eu só pensava Meu Deus do céu Por que que eu tô chorando E aí eu vi o sol Aí eu olhava pro sol E eu pensava Meu Deus como o sol é lindo Eu amo o sol E chorava Até que chegou uma enfermeira E ele disse Meu Deus O que que aconteceu O que que foi E eu falei Eu não sei Eu não sei Por que que eu tô chorando Ai gente Eu não sabia Eu não tava entendendo Eu não tava compreendendo Ela me deu remédio Tomei Ela me acalmou Foi super querida Pagamos né Paguei Fui embora Só que a minha mãe Foi me encontrar lá E nisso Minha mãe não aceitou muito bem Ela não entendeu muito bem E aí ela já ficou brava comigo E aí a gente começou a brigar no carro Aí eu comecei a ficar desesperada de novo E foi difícil Hoje em dia Minha mãe já Não que ela entende Mas ela já me respeita um pouco mais Nessa doença Porque sim Ansiedade é uma doença E eu sempre falava né Não eu vou Eu vou e me Vou no médico Vou no médico sim Tanto que a Ingrid A Ingrid Barbie Que foi incrível comigo nesse tempo Ela sempre falava Amiga Tem que fazer acompanhamento Amiga É uma coisa importante Eu sei como é Eu te entendo Nossa era A gente se conversava muito Muitas horas Sobre isso E realmente foi Algo que eu fui construindo Com o tempo Sabe Porque é uma coisa muito normal Acho que de todo mundo A gente acreditar Que nossa Não precisa Tô boa Tô tipo Boa Eu consigo me controlar Psiquiatra Coisa pra louco Eu te acertei Fica coisa de doido Porque minha mãe A vida inteira Falou isso pra mim Eu cresci entendendo Ouvindo isso Sabe E eu entendo a minha mãe Sabe Porque ela foi criada Em outra época Com uma criação diferente Com pensamentos diferentes E graças a Deus A sociedade tá evoluindo Muito rápido Amém senhor E eu fiquei nessa né Me enrolando Me enrolando Me enrolando E nisso A minha sogra Veio aqui em casa A mãe do pet E falou assim Tu precisa fazer Um tratamento Com psiquiatra Não é Com psicóloga Claro que é legal Ter um acompanhamento Com uma terapeuta Pra conversar É muito importante Mas nesse momento Principal É uma psiquiatra Então a gente correu Atrás de uma psiquiatra Que atendesse Meu plano de saúde E que achou Foi minha sogra Foi incrível Assim Ela realmente me ajudou muito Eu sempre falo Que ela é minha segunda mãe Eu amo muito ela Nesse momento Eu tive um apoio Muito grande dela Realmente foi muito Muito importante pra mim E com o tempo A minha mãe foi começando A entender Ela não queria que eu fosse Quando eu fui Quando eu saí da minha primeira consulta Eu liguei pra minha mãe Ela já tava bem Ela tava começando a entender Então foi mais tranquilo Hoje em dia Eu faço tratamento com remédio Eu tô melhorando Ainda tenho algumas crises Não uma crise tão forte Como essa Que eu tive Que foi assim Muito forte Que foi em janeiro E desde então Eu tô fazendo tratamento Com remédio E tô tentando levar Uma vida mais saudável Tanto de alimentação Como física Como mentalmente Eu não tinha momento nenhum De lazer E agora eu tenho Tipo Eu vou até no cinema Cara Isso é muito bom Sabe A vida é muito mais Do que o trabalho Do que o dinheiro Do que agradar os outros E sim da gente ser feliz Sabe Eu sei que é necessário Muitas coisas são necessárias É da nossa rotina É do nosso dever Mas Cuidar da gente mesmo É muito importante E eu aprendi isso Tô aprendendo Tem muita coisa pra aprender Mas eu me sinto muito mais evoluída Muito mais madura psicologicamente Tô tipo 20% Tá Pra chegar no 100 Faltar muito ainda E eu acho que a gente Nunca consegue chegar nesse 100 É impossível Uma coisa que a gente vai crescendo Sabe Agora chega desse vídeo né Que eu vou estragar minha maquiagem Me acompanha lá no Instagram Eu sou a SOSDeb Assim a gente consegue manter esse contato Esse é o resumo Bem resumido mesmo Da minha história Com a crise de ansiedade Faz pouco tempo que eu tô em tratamento Faz pouco tempo que eu tô nesse mundo De crise de ansiedade E acredito que crise do pânico A gente pode continuar conversando Deixo o relato de vocês aqui Tudo que vocês passam Que assim a gente pode conversar Vocês podem conversar umas com as outras Porque as minhas loucas doidas São que nem eu Tudo a dia E os vídeos todos os dias Continuem aqui no canal De segunda a sexta-feira Porque sabe Domingo até mim Eu tenho que o que? Tentar manter essa mente sã Se cuida e rir Até o próximo vídeo Tchau Mua 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 I do right by you